Música O barulho alto de máquinas trabalhando sinalizam a retomada da duplicação da ERS-118 na região metropolitana de Porto Alegre. Uma promessa antiga. Se doí de quando eu era novo esperando essa obra, né? Agora que eu vi isso com o design. Eu tenho comércio aqui há 20 anos, né? Que eu era do outro lado, aqui na 118, estou aqui já há 5 anos e agora que está sendo concluído. A vida toda é falada sobre essa faixa, a importância é importante, porque agora melhorou. Já deu muito acidente, muita morte nessa faixa, bastante. Eu mesmo já vi um monte de acidente, hein? Acredito que vai melhorar agora. Nesta segunda-feira, o governador Eduardo Leite fez uma vistoria nas obras. Elas foram retomadas no dia 24 de junho, após o anúncio da liberação de 131 milhões de reais mediante financiamento do BNDES. E o que todo mundo quer saber é quando a tão aguardada duplicação será uma realidade. Eu falo em um ano, nosso secretário é mais prudente, aqui fala em um ano e meio. O importante é que a gente tem agora recurso assegurado, porque muitas vezes o problema foi falta de recurso. O governo pagava, começava a atrasar pagamento, deixou de pagar asfalto, a obra parou. Essa intermitência na disponibilidade dos recursos comprometeu o ritmo da obra. E agora não será por problema de recurso, os recursos estão assegurados. Temos algumas obras de arte, principalmente as elevadas, os viadutos, que são projetos que estão em andamento para a sua conclusão. Acredito que nesses espaços nós, por isso, estamos elencando o final de 2020, não até julho. Eu sou um pouquinho mais conservador do que o governador. Nós estamos no quilômetro 4 da rodovia, onde está sendo colocada uma camada de asfalto na rua lateral, que promete desafogar a via principal. Este é o lote 3 da obra, que vai dos quilômetros 0 ao 5. Aqui a execução do serviço está de 50% a 55% concluída. O lote 1, que vai do quilômetro 11 ao 21,5, também está com o contrato 55% finalizado. E no lote 2, do quilômetro 5 ao 11, os trabalhos estão 80% concluídos. Uma obra concluída com as duas pistas centrais, as duas pistas laterais, as obras de arte, ou seja, viadutos nessa região, vão permitir maior fluidez do tráfego numa área com muita densidade populacional, liberando outras rodovias. As obras na rodovia estavam paradas desde o início do ano.